Uma mulher de nacionalidade de Bósnia foi condenada na Áustria a seis meses de prisão e 800 euros de multa por ter saído de casa quando estava infetada pelo novo coronavírus. A mulher assumiu a culpa, mas justificou-se com a necessidade de ir enviar dinheiro para a família porque tinha uma neta doente no seu país. Alegou que usava máscara, mas o funcionário dos correios que a atendeu desmentiu-a. A condenação deve-se ao facto de pôr deliberadamente em perigo outras pessoas. O juiz referiu que uma boa porcentagem da população austríaca negligencia a questão do contágio. A Justiça aperta as malhas, há muitos processos já em curso nos tribunais e este caso aponta o caminho. A Áustria vai alargar a obrigatoriedade do uso de máscara em diversos locais públicos devido ao aumento de casos de contágio e a fiscalização do cumprimento das ordens de quarentena.